O primeiro compromisso do Papa em terras azerbaijanas neste domingo foi a solene celebração eucarística na Igreja da Imaculada Conceição, o primeiro templo católico de Baku, inaugurado em 1912, no centro dos salesianos. Hoje, a pequena comunidade dos salesianos representa todo o clero do Azerbaijão, seis sacerdotes, três irmãos e um jovem autóctone em formação. Na sua homilia, Francisco apresentou com base na liturgia do dia dois aspectos essenciais da vida cristã, a fé e o serviço. A propósito da fé, o Papa aconselhou a fazer dois pedidos particulares ao Senhor, o primeiro do profeta Abacuc, que suplica a Deus para intervir e restabelecer a justiça e a paz. O segundo pedido é aquele que no Evangelho os apóstolos dirigem ao Senhor, aumentai a nossa fé. A fé, disse o Santo Padre, não deve ser confundida com o bem-estar. A fé é o fio de ouro que nos liga ao Senhor. Ao poder da fé, o Senhor acrescenta o poder do serviço.